Fazendo tudo aquilo que a Globo mostra É o DJ Chachau Mas será que vão pagar uma pressão? A minha mente porque eu vou sumir Depois de tudo ainda sou riso Eu me lembro dos ensinamentos do pai Fé no pai que o inimigo cai Muitos colam porque meu nome gera hype Mas de onde veio Judas tem mais Muitos querem ser eu, poucos querem o fardo Como é foda fazer o Natal fardo Tipo o Vinicius Júnior correndo avançado Como que ele nunca tá cansado Eu não confio nos pule de farda Ele acha suspeito porque eu tô de prada Eu só confio no dono do outro Eu só confio no dono da praça Hoje em todo lugar nós tem casa Pra quando ficar só a carcaça Os meus descendentes não fiquem carentes Igual eu quando eu comecei tinha nada Hoje nós é inspiração pras quebradas Mas virar testemunho não é fácil Vai ter mil quando tiver sucesso Mas não vai ter dez quando tiver fracasso Tem vários que é fraude Não conhece o significado de viver no auge Pergunta pro meu Aldema quanto ele vale Pergunta aí nas casas quanto quer meu caxi Pergunta aí na humildade Como que a grana não corrompeu minha humildade Mano isso é fé não é fase Sei que são falsos porque eu sou de verdade Hoje eu só gasto por hobby Derrubo a loja Não passo vontade Os menores em pé de foto Eu me lembro logo Quando eu tinha essa idade Aprendi com os ensinamentos do pai Não cobiçaia a mulher do próximo Se não quiser virar solda de estampado em camisa E sua mãe assinando seu óbvio E naquela esquina eu vi ódio Vendi negócio pra quem depende do óleo E naquela avenida eu vi motos Hoje eu piloto, mas vou chinelo e arame Pros menores se inspirarem da fuga Não da polícia, mas sim da fome Acho que me mantém vivo é meu sonho Acho que tudo menor periférico que nem eu Deve sonhar e mostrar pro sistema que Nós pode chegar em qualquer lugar Um dia vai chegar o dia Toda vez Toda vez que eu via uma nave Eu só ficava me perguntando Quando tudo isso vai mudar? Quando vai ser eu e os meus manos? Mas não contavam com a minha astúcia Mal sabiam que eu tinha um plano Pode até parecer mal loucura Mas no final você vai se ligando Eu tinha umas letras guardadas Uns amigos que faziam som No restaurante em que eu trampava Conheci um empresário bom Pedi pra minha chefe na moral Se eu podia cantar numa tarde Ela me disse que funk não Calma que até Jorge Benjana sabe Tentava de lá, tentava de cá Mas mesmo assim não arrumava nada Eu pensei que estava comigo Quando eu precisei virou a cara E foi aí que eu me lembrei Que só venceu aqueles que creu E guerreiro que é forte na queda Não depende do homem, depende é de Deus E guerreiro que é forte na queda Não depende do homem, depende é de Deus E guerreiro que é forte na... Não depende do homem, depende é de Deus Amém Eu me lembro dos ensinamentos do Pai Fé no Pai que o inimigo cai Mais uma vez Nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, mete de batida, cara de princesa Mas eu sei até onde sua onda vai Cuidado com o pido, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transar demais Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu vulgo Que esse perfume da Chanel me deixa no maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nu Sua bunda é igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Ivi San Lurri Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual eu gostar dessa vida louca Queria ser o beck pra ficar na tua boca Vou botar grife nesse rabo, vou te encher de joia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece um jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro foda Mais uma vez te vejo tirando a roupa Pessoalmente ela é melhor que na foto Mais uma vez eu beijando tua boca Fumando maconha e fazendo outro copo Mais uma vez, nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, pete de batida, cara de princesa Faz você até onde sua onda faz Cuida do cupido, eu tô correndo perigo Até o infinito ela transar demais Uma tigreza de unha preta e olha hipnotizante Bom, sai da Gucci mais um corte naquela champanhe Vive intensamente a vida que amor é só de mãe Comunicando as a mim, só as louca te acompanha Hoje tá com mal malandro, não vai ter crise Ela sabe como é o jogo, o andamento Conhece várias opções e hoje tá pro crime Quer postar foto com a legenda, pro sentimento Semana inteira de aeróbica e agachamento Pra vir sentar pra maloqueiro, faz um treinamento Já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo no vento Dinheiro no bolso dos nossos, trato em bons negócios Minha caminhada escrita com letra de ouro Agora eu lucro até no ócio, mas vindo distraço Toda sexta-feira ela quer vir me dar de novo Multistroda na favela, é imã de xeré Disponde várias carenades, é só escolher a cor De cilindrão, de escapamento, aqui não entende só E hoje você vai rebolar na garupa do motor O Brau falou que de pensar em matar já matou Hoje ela vai ser fatiada assim que ela deitou Na cama com o espelho no teto, ela já confirmou Que ela ama fazer amor, ela ama fazer amor Mais uma vez, nós dois se entramando o outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Pior que o que eu mais gostava Eu não sei se eu te mereço Mas eu tive que pagar o preço Virou minha cabeça do avesso Mas eu sei que se eu errei fui humano Juro não tava nos planos Que eu ia me apaixonar Ela fez a unha, depois fez o cabelo Se olhou no espelho Só entra na disputa se for pra cá Mais uma vez Nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, peste de bandida, cara de princesa Mas você até onde sua onda vai Cuidado com o pido, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transar demais Roda Família, teimo! Roda Família, teimo! Vida louca e complicada Mas eu tenho a senha Uma casa de chão lutada Permite que ela venha Lembro quando isso não era nada Além de algo diferente De uma visão atrasada Que não sabia pra onde ir Eu perdi meu mano e nem deu pra me despedir Negócio girando e a rua continua assim Uma pilha de grana, uma noite de sono Um dia de fama, uma vida de ganho Eu ando lembrando de alguém que não tá mais aqui Eu vi um profano orando pra não partir O nego vai morrer trocando, mas tu não vai ver ele fugir Eu tô com meu mano se for pra nós repartir Só que tu sabe qual o prêmio da guerra E acha que sabe o que há reino na terra É nóis e tu fala que honra tua favela E se for necessário tu morrer por ela Muitos querem ter essa vida Muitos se perdem nas esquinas O foco é ser o primeiro A meta é achar essa risa O perigo sempre andando Nunca tem tempo pra te pedir Na cautela junto com os manos Saber que a saudade é sofrida Viela escura Olha o barulho do tiroteio Não se assusta Os cria que troca tiro sem medo Mas me ajuda Papai do céu só vai esse guerreiro Que cresceu sem pai E o crime cuidou desde berço Ainda que puta balança e dança E se atrai pelo brilho da clock Ainda que o coração balance Vai deixar ele trancado dentro da minha porta Minha doutrina desde criança É nó brecha pra cagote x9 Ainda que a maldade te alcance Vai no t-toc pelo brilho forte Puta que gosta de bafar, me cover Olha o print Ele gosta de meter bala na play Desde menorzinho Adrenalina fez parte da infância dele Ainda é tão novinho Mas viu os caras matando sem dó o pai dele Inveja a grita e as puta acerta E nós acumula loucura E quem sustenta essa passanha É o ganho do Spotify Rari canta nas lombadas Deixa a minha assinatura Antes tormenta hoje a conta Leva o bonde pra Dubai Muitos querem ter essa vida Muitos se perdem nas esquinas O foco é ser o primeiro A meta é achar a saída O perigo sempre rondando Nunca tem tempo pra te pedir Na cautela junto com os mandos Saber que a cidade é sofrida Eeeh 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 DJ Piqui empresário Uouuuu Contando um pataco Uouuuu Nós servem pra sapato daqueles que eu não boto Servem pra sapato daqueles que eu não boto Servem pra sapato daqueles que eu não boto Se a barriga tá mais do que o Zeca Pagodinho Se me tromba no giro nós tá pique em Ronaldinho Casputa do castelo do mafe no estilo gringo Que adora os bigode então cê senta pra bandido Pico verde na roda ela gosta do da maçã Letícia, Patrícia, Giovanna, taca pampã Que senta pro perigo no pila até de manhã Que adora homenagem e chama veste de irmã Mas cê tá concentrado no pila essas vagabunda Que transa desde cedo enche o peito e bota a bunda Que posta que é modelo no espelho mostrando as curvas Mas transa por dinheiro pros velhinhos da minha turma Um paque de dry ice e umas graminha de chá Contei quase 80 essa semana com o Fafá Se for por porcentagem já parava de cantar Nós tem tanto dinheiro que nem pode imaginar Unido, unido e salame minguê E a escolhida dessa vez pra levar pica não é você Diz que eu vou ver, quer me bater Tô tirando no pião com a amiga dela pra fuder E eu mesmo já falei pros cara que eu sou um dos cara Que conhece o cara que cola com o cara Mas não sou o cara, mas não sou o cara O cara tá lotado de mulher, virou dono do cabaré E vive de outras caminhadas De outras caminhadas, de outras caminhadas Minha cota é convocar os marroca pro pião Alonhado, tu tá ligado filão Ninguém tá puro então dá um salve no negão Que o G já tá colando, eu tô convido pra me ser E que que empresário Bonta no pataco Bona na gata da noite, colou do outro lado Hoje eu vou que botar no toque, mas no desbarato Sabe que pipoca sapo Boro de lagarto Só devem pata a pata daqueles que eu não boto Devem passar pato daqueles que eu não boto Vem botar a rapaz, faz de a pincela longe Já tá no pico, chama pro rolê do clipe Pra se envolver, dedo do meio pra invejoso Bota a marcha nos trambolhos, no balanço das andas Não posso parar, risco as fotos da zona lente Acompanha a gente tá wet Se maquia como o dedo no link esportivo Se liga ou nada, pane quieto pros maloca Ela se pede visualizar o passado Hoje eu tô bonito Invejoso cansando, nós vem que nós tá pra frente Segura a revolução dos que vê o diferente Puta que é a aproximação, mas vai ganhar seu pente E se caso ligar depois sabe ou não atento O dia chega, nós pode Robo o coração, nós tchuu Se vim contra, nós embora Ou inveja, nós derruba Oh boy Nem lá no metaverso cê vai parecer com nós Não vão desenrolar, doar carado em quadro Fumando ice break Trás da minha pós-head, tô com a minha Juliette Louvi Digue guerreiro é drac Festa da celebridade Coisa que a Globo não mostra e nem vem por aí Vivendo intensamente O G-Life 4M, minha coroa toda gata Só de Louis V Desistir, de desistir Na fama ou na lama, nós vai ser pra progredir A la coxinha deixa o preto chique caro Pra se divertir E o que vem por aí, não é novidade Mas Certeza não volto pra minha house Mas Certeza não volto pra minha house Não é novidade Mas Certeza não volto pra minha house Mas Certeza não volto pra minha house Na curva do oeste, na faz do resgate Sente do caribe, festinha caspate Cavalo invocado, morava em Milão Vivi na madrugada, contando um cifrão Eu vou acabar pra que te dar presente Tirar foto com a corda dentro da BM Ela brisa na picota do bandido inteligente Que vive de foca, tacando nas mãos saquete Fiquei empresário Nego importante Muita marra na passada Louie Vitton no pesante Fico muito novo com uma bebê ignorante Na cintura fina, da muda gigante Não saindo fora, não devo, não temo Pego cinco puta e pago nas notas Ela se empolga No teto da nervosa Costa do cavalinho Nessa faixa rosa Fala pras amigas que eu fiz grande proposta Por isso joga A porra da xota Piquei empresário Ponte no pataco Mora na gata da noite, colou do outro lado Hoje eu vou que voltar no toque, mas no desbarato Sapo, pipoca, sapo O ouro de lagarto Ouro de lagarto Ouro de lagarto Só deve pata pata daqueles que eu não boto Deve passa pato daqueles que eu não boto DJ Víctor DJ Víctor DJ Víctor Que Deus guie todos maloqueiros ouvindo essa canção Direcionado para todas as favelas de São Paulo Originalidade maloqueiro É o DJ Glennon, malandro Eu vou pedir na oração Que Deus me guie louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase, vive com tia vibe Bota gelo no copão Pra falar a verdade o amor virou lorota Não tem compaixão nas ruas de São Paulo Ela mente bem até finge que gosta Até ter o piques mais caro Mas o menor tralha tá contando as notas Já foi humilhado, hoje tá bigodaço Não entende o recado, ele vai lá e compra Mostra paga a tona ao zero um do estado Já que é tudo nosso e se não for nós toma Tem disposição no morro e no asfalto A vida adverta hoje nós comemora Mas amanhecer pode ficar escasso Para de mentir falando que me ama Tô ligado que esse malandro me inveja Te vendo chorar quando meu bonde ganha Me vendo sorrir, botar fogo nas festas No brilho do ouro acho que cês vão na branca No brilho do flash que a puta me grava Seu sonho com a Tony quer me ter na cama Mas no meu salário mínimo ela nem me olhava Por isso que é bom o maloqueiro do bom saber diferenciar Claro que elas vai vim é fato, pra desfrutar, pra forgar Mas cê só vai saber quem é Keng, quando a maré fechar Eu vou pedir na oração, que Deus me guie louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase, vive com tia vibe Bota gelo no copão Bota as puta pra sentar Bota fogo no verdão Não vale se apaixonar Não, 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 não São vários prêmios na restante Cada hit, um mago e vende Um gole no puro, oi fome, fome não Cê aguenta, ela senta, ela velha A mesa maluca já traz o gin, joga as frutas Exate a raialda, ajuda a andar de buggy nas tunas Oi, se pergunta de onde vem, canta a grana No tom de deboche, eu falo, não é da sua conta Já dou de jato, então me acompanha Busquei o Gabi no Havaim, fui parar em Miami Gordi do Bololo, aí cadê você? Resistir, eu vou dar sem minha SP Já chamo as gato, faz o Pix, tá ligado? Elas felizes, carimba logo o passaporte Eu vou pedir na oração Que Deus me guie, louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase Vive, curte a vibe Bota gelo no copa E não é pra botar seu preço Só de ver meu carro, ela já quer de graça Separa as gostosa que o menor tá na casa Eu vivo a vida no burrico na madrugada Tem o outro que o desejo tá siliconada E avisa pra todas as amigas Que hoje seu job vou pagar no Black Vida Eu vivo a vida com várias bandida Que ama transa, mas o dinheiro mais ainda Vou ver se eu tiro umas feras no Havaí Contando dinheiro e vendo o tempo passando Primeira vez jogando essa bunda pro menorzinho Onde não é passar uma vivência vou deixando E eu sei que cê gosta De forgar em outros áreas Mas não de mostrar quem bancou sua viagem Ela sabe que ela é gostosa E só de sacanagem Vai pelada na direção da minha hidromassagem Mó depressão, várias canção Que mostram o gelado do meu coração Peço perdão, Deus gratidão Sei que essa luta não vai ser em vão Na intenção de estar no balde Casa de massagem De cora lá blindado pela night Mais uma vez só nessa, baby A coroa tá bem O resto vem Não para as namoradas, mas não namoro ninguém Meu bem Faço grana com meu balde Meu bem Faço puta vira parte Tipo um toque de mágica Me chame de Neymar Eu vou pedir na oração Que Deus me guie louco no peão Me ilumine por esse mundão Já que tudo é fase Vive com tua vibe Bota gelo no copão Que Deus me guie todos maloqueiros ouvindo essa canção Originalidade maloqueiro É o DJ Glenn, hein, malandro Vai, vai Vai Vem, vai, vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.